Hoje acordei pensando em nós dois Estou a falar de ti, estou a falar de nós Olho para os canos desta casa Só vejo um momento, só vejo lembra-se Vivido nesta casa Hoje acordei pensando em nós dois Estou a falar de ti, estou a falar de nós Olho para os canos da casa Só vejo um momento, só vejo lembra-se Vivido nesta casa São boas lembranças sim Só que não acasam-se Os planos que eu tinha contigo Amor, futuro Estou a falar de ti, estou a falar de nós Todos os nossos dreams ficaram para trás Agora só esperaram que a vida traz Baby, sabes bem que a gente sempre foi feliz Hoje lembrei-me daqueles momentos Daqueles beijos, daqueles abraços De quando deitavas aqui no meu peito Baby, foi bom Hoje lembrei-me daqueles momentos Daqueles beijos, daqueles abraços Daqueles beijos, daqueles beijos Ainda te lembras daquele dia de presente Tudo o que fizemos naquele dia foi excelente O amor que eu te dei nunca foi suficiente Esqueço o passado, quero viver o presente Por curto barato, acabou com a nossa relação Planos que fizemos, todos ficaram para trás É doloroso perceber que já não existe mais nada Minha irmã gostava de tê-la como cunhada Maldito passado que ficou com a minha mata Maldito passado que ficou com a minha mata Baby, foi bom Hoje lembrei-me daqueles momentos Daqueles beijos, daqueles abraços De quando deitavas aqui no meu peito Baby, foi bom Hoje lembrei-me daqueles momentos Daqueles beijos, daqueles abraços De quando deitavas aqui no meu peito Oh 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 Espero que lembre baby Eu lembrei-me eu lembre baby Espero que lembre, baby Espero que lembre, baby